Baixa um pouquinho? Não, baixa muito, porque... Não, baixa muito, porque... Não, baixa muito, porque... Não, baixa muito, porque... E... Não, baixa muito, porque... Sendo assim, assim, né? Então, agora eu vou dar um remit e depois eu volto para vocês, mas meio esquisito. Eu vou fazer esse remit que leva mais a tempo que tem, porque é a primeira vez que eu vou ser passos. Dessa vez foram 19. Eu vou botar como sendo uma tentativa, porque a primeira vez foi uma tentativa. Beleza. Eu já passei todos os tempos dele. Eles fazem muito moça, realmente. Então, eu vou começar a treinar hoje, mas já passei. Aqui também. 11 mais. É igual a... 168 tempos para weekly. Cada vez esses edemons ficando mais fáceis. Pois é. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu estou em viagem, então... Minha quantidade de vídeos vai de um departamento. Eu vou ficar sem fazer logo. Mas é isso. Depois que eu voltar, eu volto. Mais frequência. É isso. Obrigada a todos que assistiram. Só falta mais um demo para 150. Obrigada a todos que assistiram. E até o próximo vídeo. Tchau.